Clique e inscreva-se no nosso canal! Uai, pessoal! Tá começando mais um vlog na Doro! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo lá na escola. Era um dia ensolarado. Eu acordei toda animada pra ir pra escola. Afinal, era o primeiro dia de aula. Então, eu levantei da cama. Eu fui ao banheiro. Eu tomei banho. Aí eu me arrumei. Eu tomei café da manhã. Eu escovei os bens. E eu saí toda sauditante na direção da escola. Quando eu cheguei na escola, nossa, eu fiquei muito animada. Porque era muito legal. O primeiro dia de aula tinha uma porção de gente nova pra eu conhecer. E aí eu entrei na sala de aula e escolhi um lugar totalmente excelente. Era a primeira cadeira numa fila bem no meio lá na sala de aula. E eu tava lá prestando atenção na aula quando de repente, não mais que de repente, eu percebi que tinha um pessoal olhando pra mim e dando risada. Eu achei tão estranho. Mas eu não liguei não. E eu continuei lá na minha aula. Mas eles não paravam. Eles olhavam pra mim e davam risada. Eu, hein? Foi aí então que a professora chamou a atenção deles. Mas não teve jeito. Eles pararam de rir. Um minuto depois, eles estavam rindo de novo. Pra falar a verdade mesmo. Cá pra nós. A hora que eu cheguei na escola, eu já tinha reparado naquele grupinho de pessoas que estavam olhando pra mim, afrontando e rindo. Mas eu não liguei não. Eu achei que fosse comigo, que era qualquer outra coisa. Mas eles estavam rindo sim. Bullying. Gente, eu consegui ouvir o que eles estavam falando. Eles disseram que eu parecia uma árvore de natal por causa do meu cabelo. Mas é, isso me magoou profundamente. Mas aí, eles continuaram me chamando por vários nomes, sabe? Bullying. Eles disseram que eu tinha cabelo de alface. Eles falaram que eu tinha cabelo de brócolis. Esse cara não tirou sal do meu cabelo, falando que eu parecia uma árvore de natal. Eu fiquei tão triste, muito triste. Meu cabelo... Ai, é tão lindinho. Por que eles falaram isso? Bullying. Eu fiquei tão triste. Eu tava tão arrasada. Que eu então resolvi pedir ajuda pra minha professora. E aí, eu contei pra ela o que tava acontecendo. A minha professora explicou que aquilo era ruim. Ai, eu tava sofrendo bullying. Ai, eu tava sofrendo bullying. Ai, ela me explicou que o bullying é quando alguém insulta você ou então te empurra. Necessariamente, não precisa ser uma coisa física. Pode ser alguma coisa que te magoe muito. E era isso que tava acontecendo comigo. Eles estavam me deixando muito triste falando aquelas coisas todas a respeito do meu cabelo. Aê! A professora resolveu conversar com os meus colegas. Ai, ela contou pra eles que falar daquele jeito, falar essas coisas, tava me deixando muito triste. E aí, eu fui junto e eu falei pra eles que eu não tava achando legal mesmo. E tava ficando muito, muito, muito triste. A professora até falou que uma pessoa pode ficar deprimida por causa do tal bullying. Ai, o pessoal entendeu que aquilo não era nada legal. E eles pediram desculpa. Ai, eu aceitei, né? Pra ficar tudo bem. E naquele dia, todos nós aprendemos uma lição muito importante. Eu aprendi que quando tem alguma coisa assim me incomodando muito, eu preciso buscar ajuda de alguém. Nesse caso do bullying, foi a ajuda da professora. Ela me ajudou muito. E eles aprenderam que precisa respeitar as pessoas. Que as diferenças são muito bem vindas. E são muito bonitas. Não tem problema absolutamente nenhum. O respeito acima de tudo. E aí então, todo mundo aprendeu alguma coisa e a gente virou super amigos. Nossa! Foi tão legal, tão legal depois que esses meus novos amigos até começaram a curtir o meu cabelinho. E disseram, inclusive, que vão pintar o cabelo de verde. Olha que totalmente excelente. Pá, 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 pá. Que linda. Pá, 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 pá. E você? Já passou por alguma situação parecida com essa? Onde você teve que enfrentar o bullying? Então, ó. Escreve aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E não esquece de dizer também como é que você conseguiu resolver esse problema. Se você não conseguiu resolver ainda, o ideal é você procurar alguém que você confia. Pode ser um professor, uma professora, um adulto. Não importa. Tem que procurar ajuda. É sim, porque aí você vai conseguir. Pá, 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 pá. E tem uma novidade. Agora, o quintal da cultura também tem Instagram. Olha! E totalmente excelente! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!